Ó, no Vale do Aço, pai e filho foram presos depois de confessar e esfaquear duas pessoas na região do terminal rodoviário de Ipatinga. É, olha lá, isso é um canivete tático, olha lá. É, olha aí, o canivete, isso corta, viu menino? Isso corta. É, isso foi no terminal rodoviário, né? Uma das vítimas morreu e a outra ficou ferida. A arma utilizada na ação criminosa é isso aí, o canivete tático que eu acabei de falar, ele foi apreendido. O Marcos Lensa traz atualização sobre o caso que você comentou ontem, né Marcos? Mas vai evoluindo, você vai atualizando pra gente. Boa tarde, meu amigo. Olá, Nico, boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, foram presas duas pessoas responsáveis pelo homicídio na madrugada de domingo para segunda-feira no centro de Ipatinga. Trata-se de um homem de 45 anos e o filho dele de 20 anos. Para mais detalhes sobre esta ocorrência, sobre esta prisão, a gente conversa aqui com o Tenente Antônio Vieira, da Polícia Militar. Boa tarde, Tenente, muito obrigado pela participação. Como é que foi feita essa prisão? Boa tarde, Nico, boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Então, ontem nós identificamos o partícipe do crime, ele foi preso em flagrante, ele foi testemunho-chave principal para chegarmos até os autores. Identificamos, então, pelo menos dois autores ontem, continuamos as diligências e logramos êxito em prender mais cedo o filho e, posteriormente, o pai, no aglomerado da rua Pouso Alegre. O pai, de pronto, já confessou a prática do crime e segue preso em flagrante delito. O pai que esfaqueou tanto o morador de rua de 29 anos quanto a namorada dele, né? Exatamente. Ele foi esfaquear, na verdade, a vítima não fatal, né? A esposa foi interferir no fato e acabou sendo esfaqueada também. Qual que é a motivação, Tenente? Segundo o autor, que é o pai, né? Ele fala que teve um desentendimento no aglomerado no mesmo dia, no domingo, devido ao furto de um celular. Essa vítima furtou um celular, teria até oferecido para um rapaz do aglomerado, ele ficou sabendo, foi tirar satisfação com essa vítima. Lembrando que esse aglomerado, ali acontece um intenso tráfico de drogas, pode ser que esse crime esteja relacionado também com esse homicídio? Sim, tudo indica que está diretamente ligado ao tráfico e listo de drogas, até porque é um aglomerado de alta incidência de tráfico e listo. Houve alguma resistência no momento da prisão de ambos? Não, em momento algum houve resistência, inclusive houve a confissão desse pai, de um dos autores. Teve um intenso rastreamento dos militares à procura dos dois, que eram peças-chave para dar o desfecho dessa história, né? Não, exatamente. Desde a madrugada do domingo, as diligências continuaram na parte da segunda-feira, na parte da manhã, à tarde. No início da noite, conseguimos prender os outros dois autores, que são os principais responsáveis pelo crime. Ótimo trabalho para o senhor, muito obrigado pela participação. Está aí o tenente Antônio Vieira, da Polícia Militar, dando esclarecimentos sobre o homicídio ocorrido na madrugada de domingo para segunda-feira, na região central de Ipatinga. Nico, eu volto com você. Tchau. Tchau. Tchau.